Eu aposto que você já conhece o famoso experimento que você coloca uma coca-cola e mentes e faz queijados. Mas você sabe por que faz? Vou explicar aqui. Imagina como se a coca fosse uma balança. De um lado é o gás, do outro é o líquido da coca-cola. Se você colocar alguma coisa em algum dos lados, quer dizer, se colocar alguma coisa no lado do líquido, o gás vai aumentar. Até mesmo você ver, se pegar um pedaço de gelo, vai fazer bolhas em torno dele. É por isso que faz esse efeito. E é o lado da coca-cola. No lado da mentes, acontece porque ela tem a representação dos cítricos, os mesmos do limão, que vai provocar mais o gás carbônico, que faz formar o gás carbônico. Outro motivo é o formato irregular da bala. No microscópio, ela tem muitos buraquinhos. E quanto mais regular a superfície, mais vai fazer a formação de gás. A curiosidade não é só com a coca-cola, não. Também vai com o guaraná, peraí. Também vai com refrigerantes com o guaraná. Mas por algum motivo também a fonta não vai, peraí. Uma outra curiosidade é que com a coca-zero, vai com muito mais esforço. Eu não falei com muito porque eu coloquei coca. Mas na teoria, a coca-zero não tem tanto açúcar quanto o refrigerante normal, que deixa mais as bolhas que surgem... Ah, peraí. Na teoria, o... Em teoria, a coca-zero, ela tem menos açúcar, o que faz surgir melhor as bolhas. Isso foi o trabalho aí do Ciências em Ação, do WGS. Então foi isso aí. Falou!